O Davi tá acompanhando. Elisa, Elisa, me leva pro Muchachis, mano? Eu nunca fui no poteiro, tá ligado? Mano, é que eles não deixaram da entrada ultima vez. Foi um amigo meu que eu não mostrei o nome nela. Você foi no Muchachis? Não, foi no... Não, daqui do lado. Não precisa falar o nome. O M. Sei, sei, sei. Elisa, vamo no Muchachis, Elisa. Rolê aleatório, pô. A gente passa no Mac, come um Big Mac e vai no Muchachis. Que é do lado, lá. Vai com a caixinha do Big Mac na mão. Pra mostrar que você tem que entrar ou comidos. A puta vai falar assim, é 150 programas. Entendeu? Já volto a gente entrar no comidos. É verdade. Não, a puta vai falar assim, é 150 programas. Mano, tem um Big Mac. Se quiser, vai fazer negócio. Mas aí você fala, vamo tocar no Big Mac então, velho. Eita, troca. Porque senão tava tocando. Mas então...